Você já passou dos 50 anos e ainda não sabe como mexer no computador? Os seus problemas acabaram! Acompanhe a simulação feita por nossos atores. Filho! Como é que eu faço para entrar aqui na internet, neste teu computador moderno? É só clicar! Onde? No ícone da internet! Onde? Na tela! Ah, sim! Na tela! Não deu certo, filho! Clica duas vezes! Duas vezes? Nada! Veja, eu estou clicando duas vezes! Mas mãe, você tem que utilizar o mouse! Ah, sim! O mouse! Não sabe nem ligar o computador? Tem que pedir ajuda para entrar na internet? Não aguenta mais implorar para o seu filho ajudar? Os seus problemas acabaram! Chegou um novo curso de informática para velhos! Veja mais uma situação simulada pelos nossos atores! Filho! Filho! Oi! Como é que eu faço para encontrar um amigo aqui? Que amigo? Um amigo que estudou comigo! Como é o nome desse seu amigo? João! João! Mas mãe, aí fica difícil! Não tem como encontrar ele! Por que não? Por que? Porque tem milhões de João na internet! Ah! Mas eu só conheço, né? Pois é! Pois é! Ajuda a mamãe! Ele tem algum apelido? Joca! Aí fica difícil! Por que fica difícil? Joca! Fica difícil porque é pra mim! Porque se fosse para os seus amigos, você resolvia rapidinho! Mas mãe, não é bem assim! Pode deixar! Eu vou fazer sozinha! Como é que eu faço para procurar? Onde é que eu aperto aqui? Temos um módulo especial para você poder fazer amizades! Postar fotos, vídeos, compartilhar aquelas imagens que apenas velhos compartilham! E se você quiser, pode cutucar e marcar o seu filho naquela foto vergonhosa que ele tinha quando era criança! Então não perca mais tempo! Saia por aí dizendo que você também sabe fazer amizades nas redes sociais! E faça agora o nosso curso de apenas 60 horas! Vem!